O Rio de Janeiro tinha uma resistência muito grande com música sertaneja. A música sertaneja ainda não tinha emplacado lá. O Leandro Leonardo tocava muito no Rio de Janeiro e mais ninguém. O Leandro Leonardo era o grande sucesso do momento. Era um adulto que já tinha passado para o Brasil inteiro. O Nordeste e o Rio de Janeiro. E a música sertaneja estava começando a entrar no Rio de Janeiro com a grande força do Leandro e Leonardo. Aí nós fomos gravar uns programas de televisão no Rio. O Milkshake da Angélica na Machete e a Xuxa na Globo. Nós já estávamos com a segunda música tocando muito, que é o Eu Te Amo. Que era uma versão dos Beatles que estava na novela Perigosos Perú da Globo. Foi tanto que eu te amei e não sabia... Estava tocando muito essa música já. Tanto que a gente fez no nosso programa duas músicas já. Aí nós fizemos o programa da Angélica, a plateia só de juventude, gente jovem, meninada nova. E todo mundo cantou as duas músicas com a gente. Eu já fiquei assim. Falei, caramba. Dentro do carro, indo da TV Manchete para a Globo, nós estávamos ouvindo uma FM do Rio de Janeiro. FM o dia. Aí o cara... Estava eu e o Luciano no mesmo carro, no banco de trás. Quando eu ouvi o cara falando assim, agora a melhor da hora, mais pedida da hora, vamos tocar para vocês e tal. Zezé de Camargo e o Luciano é o amor. Aí eu olhei para o Luciano, olhando para o Rio de Janeiro, uma FM do Rio de Janeiro, tocando a música nossa melhor da hora, quer dizer, a mais pedida. Ali eu falei, caramba, chegamos. Pelo menos até aquele momento. Não sabíamos o disco, os próximos discos. Mas aquele, com certeza, estava emplacado. Em grande público. Na verdade, foi dia 9 de junho de 91. O primeiro grande show que nós fizemos, já deu um show que tinha 32 mil pessoas. Nós tínhamos uma música só de sucesso, só é o amor. Lá em Araguaína, Tocantins. A gente cantava o amor na abertura do show, cantava ela no meio e cantava no final. E eu recheiava o show com composições minhas que teriam sido sucesso, que era conhecido do povo, com outros artistas. Eu lembro muito disso. Dia 9 de junho foi o primeiro show que nós fizemos para a multidão. A gente falou, caramba, até...